Fala galera do YouTube! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Prosperity Fortune 3, o esote da árvore. Então, simbora pro vídeo! Tava olhando aqui turma, e a PG tem dois esotes da árvore, tem Tree of Fortune e o Prosperity Fortune 3. Bora nesse primeiro, quem sabe a gente pode testar outro, hein? Já carregou, maravilha, bora ver a bet aqui. Bora betzinha de 3,20, se o jogo estiver pagando a gente pode ir subindo, hein? Já aproveita turma, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, hein? Que aqui sai vídeo todos os dias e pra vocês não perder, tem que ativar o sininho, beleza? E já começamos bem aqui, hein? Com 39 pila. E lembrando, quem pediu esse lote foi a Cacau. Ela comentou, traz vídeo jogando Prosperity Fortune 3, o jogo da árvore. Então tá aí, tamo junto, muito obrigado por comentar, Cacau. É nóis, hein? Se vocês quiserem que eu teste alguns lotes também, comenta aqui embaixo que eu trago no próximo vídeo, hein? Olha aí, precisamos de 3 pra pegar o bônus. E como a PG tem 2 slots da árvore, quem sabe a gente pode testar o outro, hein? Mas se eu não me engano, o melhor slot da árvore é esse aqui. O outro, não tenho muita sorte com ele, hein? Talvez eu tenha jogado ele uma vez só também. A gente pode ir lá testar. Mas bora tentar esse aqui, que é o slot, que a Cacau pediu. O explicador dele é ótimo. Olha aí, 5x. E segue conectando. 32 pila. Mas vamos na calma, turma. A gente andou forrando aí por esses dias. Agora tranquilo. De boa. A gente sabe como é que funciona, né? Caraca, turma. Tá conectando demais. 42 pila. Que isso. Esse joguinho tá interessante hoje. Tá interessante hoje. O bônus dele também é bem legal. Bem legal mesmo. Vai caindo assim, multiplicador. Vocês já devem conhecer, né? Esse slot é bem antigo. Já trouxe ele uma vez no canal. Inclusive, forramos. Vou deixar na descrição desse vídeo. Pra quem quiser ir lá, confira. Forramos bastante nele. Bora tentar a sorte aqui de novo, turma. Videozinho. Até agora não ameaçou o bônus, hein? Precisa só de 3 pra pegar ele. É bem pouquinho. Geralmente, slots que é com 3 scatter que pega o bônus. Ele só tem 5 canaletas. Esse aqui tem bastante. 1, 2, 3, 4. São 6. Videozinho. Boa. Vai cair mais um aqui. Não continuou conectando. Mas tá bom. Tô gostando. Tô gostando. Do Prosperity Fortune 3. 80 centavos. Olha aí o bônus. Bora, 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 bora. Tem chance, turma. Tem chance. Bastante chance, inclusive. Bora. Cadê? Ah, que isso. Dois de novo. Tá querendo, turma. Tá querendo, tá querendo. Tá querendo. Esse paga muito. Vai cair o wildzão aqui. Podia cair esse, hein? Mas não conectou pra ele cair. Esses wilds ajuda demais. Cinco e sessenta. Bora lá, Fortune 3. Prosperity Fortune 3. Nosso bônusinho pra nós. Faz tempo que eu não vejo o bônus dele. Mas eu tô bem ligado como é que é. Tem potencial. Tem potencial. O importante é que ele tá conectando bastante aqui. Então, olha aí. Vários wild. Boa. Como é que tá mais, jogo? Segue conectando. Estamos em 5x. Grande ganho. Quanto? 78 pila. Boa. Boa, boa, boa. Tá pagando, turma. Tá pagando. Bora ver se a gente alcança o bônus dele hoje. Tá ameaçando bem pouco. Bora ver o turbo. Nossa, caiu mais um ali, mas... 16 pila. 1,60. Bora, jogo. Nosso bônus. Eu prefiro pegar o bônus girando, turma. Girando. Eu prefiro na PG, hein. É bem melhor. Vários wild ali em cima. Caraca. Conexão linda. Imagina se a gente já tivesse em 5x. Era forra, hein. Bora, jogo. Lança o bônus. Se você tá querendo que eu amamento a bet, eu posso aumentar, hein. Pra 360. Bora ver o turbo aqui, galera. Vamos ver se conecta mais ou se vê esse bônus aí pra nós. Tá difícil. Dois. Caraca. Tem um ali Mas Precisamos de três E o dizinho Ah, mas não conectou É, galera Bem difícil hoje, hein Geralmente Não é muito difícil pegar o bônus nesse lote, não Mas hoje ele tá segurando, hein Nem quer ameaçar Segue conectando Vários builds Isso é ótimo Onde é que tem mais? Boa! Mais jogo Grande ganho de novo Sem fila Tá pagando demais Inclusive, turma A plataforma que eu tô jogando Tá aí no comentário fixado Pra quem quiser chegar junto É a primeira do botão verde Olha aí o bônus Bora, 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 bora Só mais um Passou dois juntinho o jogo Dá pra cair Boa! Pegamos, hein Pegamos o bônus Finalmente Bora ver se paga, turma Bora ver se paga Bora lá Tem que continuar conectando aqui, turma Se não É a última girada Conecta Boa! Finalmente Aí reseta as três de novo Bora 2x Lembrando O multiplicador que tiver aqui Vai multiplicar pela bet Que a gente tava em 3,60 3,60 Boa! Ele tem uns especial Que vem, turma Vamos ver se a gente consegue pegar Bora! Conecta, jogo Não para agora Maravilha Resetou as três giradas Resetou Resetou Bora, jogo Não para agora Não para agora Bora, 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 bora Ah, turma Infelizmente parou Mas pegamos aqui 24x Vezes 3,60 86 pila 93 ao total Pagou menos do que aquela conexão Pagou menos do que aquela conexão Mas é assim mesmo Acontece Eu esperava mais ali Ele tem uns especiais que vem Que dobra o multiplicador Faz umas paradas Você já deve conhecer E já pensou se a gente pegar mais um? Chance tem Chance tem Dá para eles redimir Passou ali um bônus Ah, pensei que pelo menos ia conectar aqui Esse lote está bom demais Demais Bora Opa, conectou Bora lá, turma Conhecer aquele outro slot Lá da árvore Da PG Esse aqui já está bom demais Bora lá no outro Ah, regou aqui, turma Esse aqui é meio diferentão Meio estranho Ah, alterar o valor Ah, então bora em 3 aqui Eu acho o outro melhor, hein, turma Eu acho o outro melhor, hein Não sei Bora conferir esse aqui Vai coletando umas cartinhas ali Não estou entendendo Faz muito tempo que eu não jogo esses lotes Muito tempo mesmo Será que vem um bônus? Será que é isso que é o bônus? É, isso que é o bônus Precisa de 3 O outro eu acho que tem mais potencial, hein Minha recomendação é o outro mesmo Tome essas cartinhas aqui Não sei pra que serve Será que vem um bônus? Não veio Mais uma cartinha Sei não, turma Sei não, hein Qual o slot da árvore vocês preferem? Aquele lá ou esse? Eu prefiro o outro, hein Essa árvore fica sacudindo aí Não faz nada Essas cartinhas devem ter a ver com o bônus, né Deve ser, deve ser Shake Mais duas Abriu em cinco rodadas? Bora lá Cinco rodadinhas grátis Esse eu acho que não é o bônus dele, hein É só mais uma funcionalidade O que tem aí? Mais cinco? Manda pra cá que nós aceita Bora, jogo Conecta aí Seis pila É Mais ou menos Mais ou menos Bora, jogo Não é uma cartinha ali O que que tem aí? Nada Vazia Total de ganhos de dez pila É Turma, esse slot aqui não é bom não, hein Não gostei Bora pôr trintinha no turbo Se a gente pegasse o bônus aqui pra conhecer Bora ver se a gente consente Duas rodadas grátis Aquela hora não pagou com dez Vai pagar com duas O que que tem aí? Oitenta centavos? Na verdade não tinha nada ali na caixinha Talvez o bônus dele pague Mas Essas giradas aí Ele não paga nada não De ouvir um bônus pra nós conhecer Desce pra comprar Eu até comprá-lo Cinco giradas A última Dois sessenta Seis e dez Ah, slot Lança o bônus Lança o bônus E tome cartinha Grande ganho Quanto? Quinze pila Nossa É grande mesmo Podia vir esse bônus Podia vir um bônus Mais cinco giradas grátis Bora lá Grande ganho Quanto? É Mega ganho Esse aqui melhorou Esse melhorou Sessenta e cinco pila Boa Tá começando a me animar Esse slot Total de ganho Sessenta e seis pila Então bora lá Nos trinta girinhos De novo No turbo Queria pegar o bônus Boa Pegamos Pegamos o bônus Nesse jogo Maluco Acho que eu nunca vi O bônus desse slot Nunca vi Ah, bane a árvore Seis pila De novo Bora sacudir Essa árvore Escolha três Eu quero esse Esse Dezão Esse Nunca vi o bônus Nesse slot Esse Trinta e cinco Mais esse Cinco pila Mas eu tava vindo Ah É esse que é o bônus Não Vou parar Para 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 Então é isso Turma Conseguimos Opa Ganha mais alguma coisa Aqui Mais cinco giradas Bora esperar Bora esperar Que que vai dar Que slot Maluco Pelo menos Conseguimos conhecer o bônus dele É bem diferente A última girada A última girada Três e cinquenta Caraca E tome cartinha De novo Três giradas Que jogo Maluco Que jogo Maluco Quatro pila Grande ganho De novo Será que esse Pagou muito Bora ver Mega ganho Quarenta Seis pila Tá bom Tá bom Começou a querer pagar Tá top Turma Tá top Bom Pelo menos Conseguimos conhecer O bônus dele Foi sensacional É bem Diferentão Mas o outro slot Tava pagando bem mais Esse aqui Eu não gostei tanto Comenta aqui O que vocês acharam Mas o outro É muito bom Conecta demais E o bônus Tem muito potencial E é isso turma Valeu Cacau Pela indicação Se vocês quiserem Que eu teste algum slot Comenta aqui embaixo Que posso estar jogando No próximo vídeo E lembrando A plataforma Que eu tô jogando Fica aí no comentário Fixado E é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo E é isso turma 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 E é isso turma